O que é o parceiro? 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 O parceiro? O que é 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 o parceiro? Hoje eu vou sair, quero curtir Beber uma gelada, vou ir te vestir Tomar umas e outras e dançar forró Pegar uma morena, arrojar o nó Ei, 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 eu vou botar pra descer Ao som desse piseiro até o dia amanhecer Ei, 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 hoje eu vou botar pra descer Ao som dessa pegada, chama, vem, vem, vem These roads and flames are catching a fire Ah, I can't do it, I can't do it, I can't do it These roads and flames are catching a fire Zé Filho, som, Zé Filho, som Ah, I can't do it, I can't do it, I can't do it Mas hoje eu vou sair Quero curtir Beber uma gelada, vou ir te vestir Tomar umas e outras e dançar forró Pegar uma morena, arrojar o nó Ei, 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 eu vou botar pra descer Som desse piseiro até o dia amanhecer Ei, 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 eu vou botar pra descer Ao som dessa lapada de forró Vem, vem These roads and flames are catching a fire Ah, 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 ah Oh, 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 oh These roads and flames are catching a fire Bota a pegada e bota o piseiro Mas hoje eu vou sair Quero curtir Beber uma gelada, vou me divertir Tomar umas e outras e dançar forró Pegar uma morena, arrojar o nó Ei, 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 eu vou botar pra descer Ao som desse piseiro até o dia amanhecer Ei, 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 eu vou botar pra descer Ao som dessa pegada Vai, 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 vai These roads and flames are catching a fire Ah, 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 ah Oh, 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 oh Bora, Marque, pergunto, já Oxa! Bota o doce, bota o pressão Uh, ah, 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 ah Ó, ia do gesso Poxinha do gesso E a das barraca lá embaixo é com nós Tudo me tirando Porra no interior A melhor que tá bem Eu não me fiz, desce O campo tá gemendo Fideiro, porrozão A gente se mantelar A galera tá chegando O porrozão vai começar Porra no interior A pegada que tu tem Eu não me fiz, desce O bambu tá gemendo O fideiro, porrozão Tá morena pra lançar A galera tá chegando Vai, vai Olha que caixa Que caixa Que caixa, encaixa Encaixa, encaixa Nela é só encaixar Vai Encaixa na checa dela É só encaixar Vai Encaixa, encaixa Nela é só encaixar Encaixa, encaixa Nela é só encaixar Vai, vai Tá no novo Porra no interior A pegada que tu tem O play é fidesc O bambu tá gemendo O fideiro, porrozão Pra gente desmantelar A galera tá chegando O bambu vai começar Porra no interior A pegada que tu tem A um play é fidesc O bambu tá gemendo O fideiro, porrozão O fideiro, porrozão A gente desmantelar A pegada é desse jeito Bora, para começar Vai É só encaixa Vai Caixa, caixa Nela é só encaixar Vai Caixa na checa dela É só encaixar Vai Caixa, encaixa Nela é só encaixar Vai Caixa, encaixa É só encaixa Caixa, encaixa Nela é só encaixa Vai Caixa, encaixa Nela é só encaixa Vai Caixa, encaixa Nela é só encaixa Vai Caixa na checa Caixa Vai Porra no interior A pegada que tu tem A um play é fidesc Alô, café Galera, tá funcionando Isso aí Olha a porra do interior A pegada que tu tem A um play é fidesc O bambu tá gemendo O fideiro, porrozão A gente desmantelar Galera, tá chegando Bora, bora, bora É só encaixa Vai Caixa, encaixa Nela é só encaixa Vai Caixa na chate É só encaixa Vai E caixa, encaixa Nela é só encaixa Vai E caixa na chate Só encaixa Vai Caixa, encaixa Nela é só encaixa Vai E caixa na chate Nela é só encaixa Vai E caixa, encaixa Nela é só encaixa Vai Caixa, vitória Olha o percurso Cê veja, tô pra escura Vai, vai Opa, raciocínio, menino Vai O ananá tá dançando, papacetado A galera tá pegado, o porrozão vai insultar Tocando o tecladinho, do porrozinho Tocando desse jeito, tocando o porrozinho E me chamaram pra dançar, porró no interior Pegada diferente, eu gostei daquele show Seu poder era arredado, seu poder foram fofo A galera tá tocando, papine É só chegando, chegando, chegando O fulma entrando, é só chegando Foi chegando, chegando O fulma entrando, é só chegando Chegando, chegando O fulma entrando, é só chegando Chegando E o piseiro tá comendo os piseiros Ai, ai Vem aí Bora, cara, do porró Bora, cara, do piseiro, menino Vai deixar de frente, se é mesmo E me chamaram pra dançar, porró no interior Eu gostei do porrozão Eu gostei daquele show Tecladinho, estrena, arredado Lá de fulma, o fulma, o fulma Todo mundo tá dançando, tocando o piseiro E me chamaram pra dançar, porró no interior Eu gostei do porrozão Eu gostei daquele show Seu poder era arredado, tocando o piseiro O fulma é só chegando 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 Eu fulma entrando É só chegando Fulma entrando Fulma entrando Fulma entrando Fulma entrando Entrando no forró E eu fui chegando Fulma entrando Fulma entrando Fulma entrando Fulma entrando Fulma entrando Entrando no forró E eu fui chegando Fulma entrando Fulma entrando Fulma entrando Fulma entrando Eu gostei do porrazão, eu gostei daquele jogo Sou pondeiro, porém, torri o pão no pão-pão E tocando o piseiro, valeu nisso E parou pra dançar o pão no interior Eu gostei do porrazão, eu gostei daquele jogo Sou pondeiro na retado, tocando o pão no pão-pão O teclado está vai tocando, tocando, tocando Só entrando, fui chegando E mandei o fumo entrar, fui chegando, fui chegando Chegando, fui chegando, chegando Chegando, eu fumo entrar, chegando, chegando Eu fui chegando, ah Eu fumo entrado, foi, foi, foi chegado, foi chegado Eu fumo entrado, foi chegado, foi chegado, foi chegado Eu fumo entrado, fumo entrado, fumo entrado Entrando no forró A qualidade, Zé Filho, só A dobala, a sumida, eu estou no espaço, o cachoeira, tudo bom O nome de Arazo Silva Ei, forrózinho bom danado, rapaz Galera do Espaço, o cachoeira, tudo bem, obrigado pelo abraço E o patrão, Erasmo Silva, Joãozinho dos teclados Vai! E vem! Vai, vai, vai! Vem, eu te fascina, vem minha menina, vem minha menina Ela tem golpo zarado, gosto de pecado Cê nego tá passando mal Eu tô camado nessa mina, jeito me fascina, vem minha menina Ela tem golpo zarado, gosto de pecado Cê nego tá passando mal Vai, vai! E vem, menina, vem, vem pro seu neném Quero só você e mais ninguém E vem, menina, vem, vem pro seu neném Bora, pressão, pressão, vai, 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 vai Porrozeiro, porrozeiro Eu sou porrozeiro, a galera tá chegando Nós vamos pro desmantê-lo, porrozeiro Eu sou porrozeiro, a galera tá chegando Nós vamos pro desmantê-lo Galera do Vizeto, tá gostando de dançar O balanço é desse jeito Tem que você vai gostar Pegada é diferente Piseiro, vai, tá bom Todo mundo tá dançando Mas porrozeiro, porrozeiro Eu sou porrozeiro O efeito só Isso é muito dinheiro Porrozeiro, porrozeiro Eu sou porrozeiro A galera tá dançando Dançando o meu piseiro Vai, vai Mais um rozeiro, porrozeiro Eu sou porrozeiro A galera tá chegando Vamos pro desmantê-lo Porrozeiro, porrozeiro De pé para porrozeiro Começando a dançar Mas começa o piseiro É panrói e vaquejada Ninguém fica parado Tá no meio do salão Nós dançamos com a mulherada O vaqueiro pra ser bom Tem que dançar agarrado A poeira levantando E o paredão ligado Mas não via muito louca Com o copo da mão Vai descendo E vai jogando, vai E porrozeiro, porrozeiro Se pé para porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Eu sou porrozeiro Até se ver Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Ai, ai, ai Não tapa, culpa, rosão Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Se pé para porrozeiro Vai começar a pancada É, pra cima, bonita Bora, sai de barra Bora, bora É, que alô Tá no balacete Mas porrozeiro, porrozeiro Se pé para porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Se pé para porrozeiro A porrozão Vai começar o piseiro A galera tá chegando Não gosta de dançar Ninguém fica parado A galera tá tomado O vaqueiro vai ser bom Tem que dançar agarrado A poeira levantando E o paredão do lado As novinha muito louca Com o copo na mão Vai descer, vai pra dentro Cando um porrozão Porrozeiro, porrozeiro Se pé para porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Já parou a chuva Porrozeiro Sai de baixo, a calor tá grande Porrozeiro Se pé para porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Leva o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Ei, Brasil Ei, Brasil, menino Para o porró Vai, vai porrozeiro Se pé para porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Se pé para porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Ninguém fica parado No meio do salão E dança com a mulherada O raqueiro vai ser bom Dançando o agarrado A poeira vai subir E o paredão ligado As novinhas novinhas As novinhas frico loucas Com o copo na mão Mas fica muito doida Falecendo até o chão As novinhas muito loucas Com o copo na mão Galera tá chegando É de maçã Faz o rozeiro, porrozeiro Para porrozeiro Porrozeiro E vai começar o piseiro Porrozeiro, porrozeiro Até para porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Vai começar, vai começar de roteiro Ela apaga de forró Almar O canal de João Carlos Que estrange o mundo do B.S Boa sucessão, venha Venha para cá desse jeito Todo mundo tá fazendo A galera tá dançando O piseiro tá revendo O cabaio tá tocando A galera vai dançar Vai tocando no piseiro Vai, vai Todo mundo tá dançando Vai fazendo o movimento Se não pega, vem ele Vai, vai Vem do cavalinho Vai, vai E vem, vem do cavalinho Sobe do cavalinho Vai, do cavalinho Desce, desce, desce Desce, desce Vai Vem Olha meu garoto Mas essa mina vem Chegou pra dançar muito forró Vou dar mojura da toda sexo Só, só se me curtiu Eu não me curtiu Galera, vocês são Aguas, remoto Eu tô com o vento A galera tá chegando Todo mundo tá dançando Vem, vem Eu vou atragar Eu vou atragar Do misturado Eu não vou me espensar Eu vou atragar Eu vou atragar A galera do sensão Aguas, remoto Eu vou atragar Eu vou atragar Galera tá dançando Todo mundo vai dançar Eu vou atragar Eu vou atragar Essa mina misturada Serraimundim Vai Essa mina vem Chegou pra dançar Muito forró Toda misturada Toda sexo Só, só se me curtiu Rota e uniquim Galera tá dançando Eu vou atragar Eu vou atragar Eu tô de bombeira Tô na cutição Galera tá chegando Pra dançar Eu vou atragar Eu vou atragar Ela tá afim de mim Eu não vou dispensar Eu vou atragar Eu vou atragar Ela tá afim de mim Bora, vem Vem, vem Bora, vai Eu vou atragar Eu vou atragar Ela tá afim de mim Eu vou atragar Eu vou atragar Ela tá afim de mim Deixa eu falar Fala de forró Vai Vai Fala da forró Fala da forró Fala da forró Eu tô com produção Galera da região de Esperantina Galera de peri-peri Vai 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 no balanço, menino Vai no meio Bora Bora Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vem pra cá Vem, 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 vem Vai dançar Vai dançar O rapetão A galera vai dançar O paretão ligado Todo mundo vai misturar O DJ vai tocando Todo mundo vai dançar A pegada é diferente Vai E morena Eu tô chegando Prepare seu rapetão Vou se botar no talento Me levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar A sua desse piseiro Vai 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 Vitoria, chama Vitoria, chama Vitoria, chama Vai 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 no balanço, a pegada Vai 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 Eu tô chegando Prepare seu rapetão Vou se botar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Olha só nesse piseiro Vem, vem E morena Eu tô chegando Prepare seu rapetão Vou se botar no talento Me levar pro meu colchão Quero ver tu acertar Vai, 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 vai Vai com o percurso Bora prestar no madeiro É calor Quero botar no talento Te levar pro meu cojão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Joga de ladinho, vem! E morena, eu tô chegando Prepare seu rapidão Vou te botar no talento Te levar pro meu cojão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Não sou nesse piseiro Jogar, Cd, para jogar, Jogar! Gente morena, satisfaz da morena Fica, gente morena, satisfaz da morena Fica, gente morena, satisfaz da morena Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai dançar, vai Jogar, Vitorinha Jogar, Vitorinha 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 Imagina, Chico Luiz, Alupato e José, o cara dos balcões tá ligado com nós, bora Marlene, bora Marlene. O canal de João Carlos e CDs, Esperantina, Nilton e Acesse. Bora pra São Menino, bota a piseira, vai. Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom, pegar as vaqueirinhas, diga o meu som, já tá tudo no esquema, senti a pressão. Quando vai começar a tocar? Vai. Vai, vem, vem. Vai, vai. Devagarinho, ela vai pra baixo, pra carimba, ela vai pra cima da tumba do BBB, pra subir adrenalina. Devagarinho, ela vai pra baixo, pra carimba, ela vai pra cima da tumba do BBB, pra subir adrenalina. Elas é meu quando eu botei dentro, foi caducada no tapa do vento, foi caducada, vai, vai. Elas é meu quando eu botei dentro, foi caducada no tapa do vento, foi caducada, vai. Elas é meu quando eu botei dentro, foi caducada no tapa do vento, foi caducada no tapa do vento, foi caducada no tapa do vento, foi caducada no tapa do vento. Foi caducada no tapa do vento, 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 foi caducada. Vai pra cima da turma do M&B Ela germeu quando eu botei dentro Foi caducada, não tava no vento Foi caducada, mas foi caducada Ela germeu quando eu botei dentro Foi caducada, não tava no vento Foi caducada, não tava no vento Foi caducada, ela germeu Foi caducada, foi caducada Mas foi caducada Ela germeu quando eu botei dentro Foi caducada, não tava no vento Foi caducada, não tava no vento É pra ser, bora, bota! Arrê Aguazinha Solidação, defina o som, defina o som É o Carlos Senei Eita, conversa boa Meu parceiro Anasso Silva Jãozinho dos teclados Espaço Caxeira do Robô Sábado de Aleluia Só festão daqui a pouco ainda tem Jubeck Bora, sucesso Vai Vem da pressão Vão, vão Tudo, tudo, tudo Vai Mas eu na minha casa com você do lado Tentinho do teu corpo vem logo pro quarto Bateu uma saudade de te abraçar O clima e sintomas, tudo, fome é ria Eu na minha casa com você do lado Tentinho do teu corpo vem logo pro quarto Bateu uma saudade de te abraçar O clima e sintomas, tudo, fome é ria Vai Vai Vem da pancaada Vai Vem da pancaada Tempo infinito Cosmos e refrito Indefinido e ciclo são maiores Vai, balança, obrigação Tentinho do meu corpo Tudo, tudo, fome é ria De estrelas são os feitos Tentinho do teu corpo, fome é ria Tempo infinito Cosmos e refrito Indefinido e ciclo são maiores Então Tentinho do teu corpo vem logo pro quarto Bateu uma saudade de te abraçar O clima e sintomas, tudo, fome é ria Vai Eu na minha casa com você do lado Tentinho do teu corpo vem logo pro quarto Bateu uma saudade de te abraçar Vem da piscina, tudo, fome é ria Vem da pancaada Tentinho do teu corpo, fome é ria De estrelas são os feitos tão menores Tentinho do teu corpo, fome é ria 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 Cola lá pros cria até o dia Eita novinha, tarada, tu gosta do perigo Tu sentada vã, tu sentada bandido Me cola no barraco, tá querendo se fofin Cola lá pros cria até o dia, vai, vai Rrrrrrr Bom dia, princesa, o palco sentindo a toque Todo seu preto e joel realiza, perna é forte Sei que tu se amarra quando veja de morte Até que eu tô ria Tentinho do teu corpo, fome é ria Tentinho do teu corpo, fome é ria Realiza, perna é forte Sei que tu se amarra quando veja de morte Até perguntou quem é o dono da morte Eita novinha, tarada, tu gosta do perigo Tu sentada vã, tu sentada bandido Cola no barraco, tá querendo se fofin Cola lá pros cria até o dia Eita novinha, tarada Quando tu sentada vã, tu sentada bandido Cola no barraco, tá querendo se fofin Cola lá pros cria até o dia, vai, vai Rrrrr Bom dia, princesa, o palco sentado bandido Cola no barraco, tá querendo se fofin Bota lá pros cria até o dia Eita, novinha, tarata, tu gosta ali? Vem sentar na van, você tá no bandido Cala no barraco, tá querendo se poupir Bota lá pros cria até o dia Bom dia, princesa Por favor, senti na toque Todos que desejam, realiza a pena forte Seguem-se a barra, quando feliz já de morte Até o tempo, quem é o dono? Bom dia, princesa Por favor, senti na toque Todos que desejam, realiza a pena forte Seguem-se a barra, quando feliz já de morte Até o tempo, quem é o dono da bosta O doce, o doce, o doce, o doce, o doce, roubora, roubora Jaba, vai Já tentou Já tentou Jaba, bem louca de bala Bá, louca de bala Louca de bala Bá, louca de bala E se é tanto de cima de mim Que cante se mate mim desses do pato se mate mim Assim! assim assim Se é tanto de cima de mim, que cante se mate mim pulantes se mate mim Assim! Ela vão no pelo, vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Fá de qualquer jeito, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Vibê! Vibê! Chão! Tá no doce, Marquinha! Tá percebendo, papai? Tá no doce, Marquinha! Vai! Ouvi a queberar o Zé Silva de outro lado! Vibê! Vambora! Vai, vai! Vibê! Vibê! Olha lá! Assim, assim Ei, tá vendo o som? Tá vendo o som? Som, som, som Ei, louca de bala Louca de bala Louca de bala Ei, louca de bala Louca de bala Louca de bala Louca de bala E zedando de cima de mim Quigando de cima de mim Pulando de cima de mim Assim, assim Ela zou no pelo, ela zou no pelo Ela zou de qualquer jeito Ela zou no pelo, ela zou de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas mãos Sábado de Alamãs, passe mal Carceira tudo bom Vai pra razão De farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, trompeto querendo rapariga Contatei uma companhia, de farra nós se desmodela Uma gringa bem safada que dizia o lá, lá, lá Farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, porra meu amigo? Vai pra onde, papai? Do rapariga Uma gringa bem safada que dizia o lá, lá, lá De farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, trompeto querendo rapariga Contatei uma companhia, de farra em farra Galera do porra, vai, vai De farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, trompeto querendo rapariga Contatei uma companhia, de farra nós se desmodela Uma gringa bem safada que dizia o lá, lá, lá De farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, trompeto querendo rapariga Contatei uma companhia, de farra nós se desmodela Uma gringa bem safada que dizia o lá, lá, lá De farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, trompeto querendo rapariga Contatei uma companhia, de farra nós se desmodela Uma gringa bem safada que dizia o lá, lá, lá De farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, trompeto querendo rapariga Uma gringa bem safada que dizia o lá, lá, lá De farra em farra, eu vou te aclarear Já passei no pó, trompeto querendo rapariga Contatei uma companhia, de farra nós se desmodela Uma gringa bem safada que dizia o lá, lá, lá Lá, lá, lá Vem, vem, vem! Eu gostei de dançar uma dança nova Eu vou te mostrar uma dança nova Sucesso do Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso do Brasil, essa todo mundo Eu vou te chamar, vou começar uma dança nova Vou convidar pra fazer uma dança nova Sucesso do Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso do Brasil, essa todo mundo Olha aqui, enficada, enficada Vem jogando a ponta, eu vou tocando a pomba, rapá Enficada, enficada Pois vai dando a pomba, vai, vai Olha aqui, hein, a, ó Vem jogando a ponta, eu vou tocando a pomba, rapá Enficada, enficada Vem jogando a pomba, bota a pressão, bota a pressão, olha Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso do Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso do Brasil, essa todo Olha aqui, eu chamei a novinha pra fazer Chamei a novinha pra fazer a dança Sucesso do Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso do Brasil, vai Olha aqui, enficada Um, dois Eu vou tocando a pomba, rapá Enficada, enficada Vem jogando a pomba, galera no fundo, tá dançando nós Olha aqui, hein, hein, a, hein Vem jogando a pomba, eu vou tocando a mão na rapa Enficada, enficada Bora desencruzar este braço, bora cair no forró Este de braço Agarra a mulher dessa coladinha, bai Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso do Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso do Brasil Olha aqui, eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso do Brasil, essa todo mundo gosta Sucesso do Brasil, vai, 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 vai Olha aqui, enficada Olha aqui, vem jogando a pomba, eu vou tocando a mão na rapa Enficada, enficada Olha aqui, hein, enficada Enficada, em jogando a pomba, eu vou tocando a mão na rapa Enficada, enficada Bota aqui, bota na sacurida Vai, percurso Deixe pra escura Bota na sacurida Bota na sacurida Bota em mais Bota na sacurida Bota em mais, rapaz Valeu, gente Beijão no coração Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Fiquem agora com o Chubeck Tá certo, meu parceiro Vandinho estilizado Tchau, tchau Beijão Valeu, Pai João Obrigado, Gigi Não vai ter mais, não vai ter mais Subigão de Páscoa Obrigado, só mais ação Se afirma o som Bota em mais, não vai ter mais Tchau, tchau Boa Valeu, Pai João A Lácio Silva Tchau, tchau Tchau, tchau Uau, 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 uau